Colchão Perfect Sleep Massageador, o toque de luxo e bem-estar que vai aumentar seus lucros. Com suporte de peso para até 130 kg, o Perfect Sleep Massageador vem com controle para massagem e conta com o que há de mais moderno em sua composição. Consulte agora o seu representante e leve o colchão que contém 8 motores acoplados que trazem exclusivas funções bioquânticas e estimulam o repouso do corpo juntamente com sua energia eletromagnética de baixa frequência. Além disso, ele possui 20 diferentes efeitos de massagens que têm efeito terapêutico e proporcionam alívio imediato, impactando diretamente na qualidade de vida do seu cliente. Aproveite as condições especiais de 26 anos e leve agora o colchão número 1 em conforto térmico e ventilação. Colchão Perfect Sleep Massageador, o colchão tecnológico que sua loja precisa. Aproveite as condições especiais de 26 anos e leve agora o colchão número 1 em conforto térmico e ventilação. Aproveite as condições especiais de 26 anos e leve agora o colchão número 1 em conforto térmico e ventilação. Aproveite as condições especiais de 26 anos e leve agora o colchão número 1 em conforto térmico e ventilação. Aproveite as condições especiais de 26 anos e leve agora o colchão número 1 em conforto térmico e ventilação. Aproveite as condições especiais de 26 anos e leve agora o colchão número 1 em conforto térmico e ventilação. Obrigado.